Temos mais uma pauta. Satia, você vai gostar dessa. O racismo nosso de cada dia. E a gente vai colocar... É a do sexo? É a do sexo. Eu esqueci o nome do cara. Maravilhoso. Eu esqueci o nome do cara, do apresentador. É o cara da Globo, Manuel, sei lá. Manuel Gonçalves, acho o nome dele. Sei. Vamos colocar. Essa pauta é maravilhosa. Manuel Soares. Manuel Soares. O cara acha que é racismo, as pessoas têm tesão nele. Maravilhoso. Oferece dinheiro para transar comigo. Porque eu sou negão. Porque eu calço 46, 47. Sexualizam muito a imagem do preto. Não, assim, sem brincadeira. A gente brinca pra caraca e tal. Eu estou perplexo, irmão. Mas assim, ó. E eu vou te dizer. Talvez no caso dela, seja uma relação um pouco mais hétero. No meu caso, eu sou muito mais assediado por homens. Em alguns casos... No meu tem de tudo. Em de tudo. Homem e mulher, né? Homens, pais de família, que fazem insinuações. Mas a minha questão que eu quero levantar. Quanto que vocês acham que essa cantada é pelo fato de vocês serem pretos? E o preto representa o quê? Por que o cara vem... Porque você é preto? Porque você é famoso? Porque você é conhecido? Porque você falou, sou negão, é preto, 46. Eu vou te dar um exemplo. Ele olha o preto e fala assim, é uma máquina de... De quê? De sexo? Eu vou te dar um exemplo. Satie, o Satie acho que está tudo mostrando. Você vê que as pessoas têm tesão nele. Puta que pariu. Satie, eu preciso entender se isso... Assim, se as pessoas têm tesão em você. É racismo. Olha só. Eu tiro o meu áudio aqui para não atrapalhar a programação. Por isso eu sempre muto e desmuto. Peraí, olha só. Eu tenho 12 anos de casado. E eu palmitei, tá? Eu casei com uma mulher branca, cara. Eu palmitei, pessoal. Não aguentei. Não casei com uma mulher preta. Casei com uma mulher branca. Mas olha só, esse Emanuel Soares... Preste atenção. Quando as pessoas o criticam, ele fica triste dizendo que isso é racismo. Quando ninguém o contrata para fazer uma propaganda, uma publicidade, ele fica chateado porque eu estou há 30 anos como apresentador e eu nunca fiz uma publi. Ele reclama por isso. Quando ninguém olha para ele na rua, ele fala que é racismo. Olha, eu tenho um metro e pouco, quase dois de altura, e ninguém me reconhece na rua. Isso é racismo. Agora, quando uma pessoa vai lá, dá em cima dele na internet, enfim, chama ele para transar, faz o que acha que ele quiser, talvez por ele ser bonito, talvez por ele ser negão. Porque tem aquela... Eu sei que a nossa audiência é uma audiência qualificada. E essa pauta é uma pauta muito interessante para a gente comentar. Porque o nosso programa, ele não é estritamente só a política. que é importante você entender que você vai ser informado de várias outras pautas e várias outras questões. E essa é muito pertinente. Há uma... Eu não sei exatamente o que é o mito. Eu acho que é uma verdade. Onde as pessoas falam que o homem preto, ele tem um negócio um pouco maior. Eu estou sem jeito para falar aqui com a nossa audiência. Talvez por essa razão, muitas mulheres ficam aí com vontade de se transar com o homem preto, com o homem negro e tudo mais. Olha, eu não vejo isso como uma situação ruim. Eu acho que isso aí é até um elogio. Talvez tem gente que na rua tem mais vantagens por esse intermédio. Eu, particularmente, não uso disso porque eu sou muito bem casado. E, na verdade, eu vou corrigir. Eu uso e uso muitas vezes com uma mulher só, com a minha esposa. Graças a Deus por isso. Agora, ele vê essa situação como um ato racista. Uma preferência sexual, em razão da etnia, da cor da pele e do tamanho do documento lá, como um ato racista. Então, nada para esse cara está bom. Esse cara deveria ganhar o prêmio de o mais chato do Brasil. Ele é muito chato. Se não convida para fazer propaganda, é racismo. Se elogia em determinados espectros ou aspectos étnicos e fisiológicos, também é racismo. Nada para esse cara está bom. Esse cara estava na Globo. E olha que a gente odeia a Globo. E odeia a Globo pelas mentiras que elas contam, pela anuência e complacência com esse governo maldito. Mas a Globo, tecnicamente, em última análise, é uma baita de uma empresa. É a maior empresa de comunicação do Brasil. Esse cara tinha um programa lá na Globo e foi demitido porque é chato. Porque é chato. Porque tudo para ele é racismo. Então, presta atenção. É óbvio que você receber uma sede na internet... Eu confesso a vocês, tem gente aí que fica mandando as coisas para mim aqui no Instagram que eu falo, meu Deus do céu, gente, respeita um homem casado. Realmente, recebe-se muita coisa e isso é o ônus de alguém que é popular. Alguém que é uma figura pública. Cabe você a ser fiel, leal aos seus preceitos e à sua esposa. E está tudo certo. Agora, dizer que isso é racismo, eu vou olhar uma mensagem que eu recebo de uma menina no Instagram. Poxa, você é muito bonito, você é muito bem apessoado. E não sei o quê. Uma mensagem até picante. Eu olho e falo, olha, desculpa, eu sou homem casado. Eu não vou olhar aquilo como algo racista. Esse cara, ele é chato, Marco Antônio. Ele é chato. Mas eu vou fazer uma provocação aqui, Adrílis. Acho que o Pavanato já volta, ele caiu. Então, primeiro, eu teimo de falar, às vezes, para algumas pessoas da nossa audiência que acham que isso daí é um assunto irrelevante. Não é. É extremamente relevante. Não só é extremamente relevante, como este cara estava no Inteligência Limitada falando que se não pagarem para ele reparações, se os brancos não pagarem reparações para ele como deveriam pagar, tem que virar burquina fácil. Tem que virar banho de sangue. Ele defendeu Revolução Amada e morte. Ele defendeu guerra racial. Então, o idiota, esse Manuel Soares, um canalha, um verme, ele se traveste do discurso racialista para tentar massacrar quem pensa diferente dele, Adrílis. Isso aí. Oi, vamos lá. É engraçado, né? O cara está se estabelecendo que o racismo sexual é a objetificação do negro como objeto sexual. Primeiro, isso não é exclusivo. Exatamente. Existem características numa pessoa negra que podem torná-la extremamente atraente. Ele faz uma alusão ao número do seu sapato, provavelmente à grandeza do seu membro. depois ele faz um ataque homofóbico. O que ele quis dizer com a maioria dos homens é que mandam fotos para ele ou que assediam ele? Isso é um problema para ele? É um problema ser assediado por homens? Então, é um homem que é negro, mas é homofóbico, coisa do tipo. Agora, a objetificação sexual não é necessariamente algo ruim. Você pode estabelecer um olhar para uma pessoa com um desejo sexual e perceber que aquela pessoa não é somente aquilo. Isso é o erro estrutural do discurso desse cara, desse Manuel, que acha que tudo é racismo. Se alguém me olhar com olhos de desejo sexual e se alguém oferecer até para pagar, para transar comigo, eu vou achar graça, mas eu vou me sentir extremamente lisonjeado. E eu, ao contrário do Rafael Satie, não recebo nude, não recebo cantada. Só recebo pedido de oração de senhora de 86 anos. Nos meus stories, meu caro Rafael Satie, é uma coisa meio triste. Então, eu tenho inveja de quem, como você, como o Manuel, é desejado, é sexualmente desejado, porque isso não é uma limitação. Isso é a ponte para a possibilidade do sexo ser a ponte para o amor, para o casamento, para o namoro, para filhos, ou coisa do tipo. Você amplia o leque da sua escolha, né? E uma pessoa, um negro, um branco, um gordo, uma mulher, qualquer pessoa, ela pode ser desejada, mas isso não é uma limitação que coloca ela como uma simples máquina sexual, meu Deus. Isso é mais uma virtude que os negros têm, sobretudo no Brasil, de serem colocados, no Brasil e no mundo, serem colocados como pessoas desejáveis. Olha o nível, olha o nível. O cara acha que é racismo ser desejável. O cara acha que é racismo ser, como negro, um representante, uma pessoa bonita, que é vista como um objeto desejável, como um corpo desejável, como uma pessoa desejável, do ponto de vista estético, e poder alargar esse ponto de vista estético, como um ponto de vista ético. Pode ser um negro bonito, pode ser um branco bonito, e pode ser uma pessoa inteligente, agradável, carismática, boa, no sentido mais amplo da bondade. Aonde que está o racismo em ser desejado, meu Deus do céu? Aonde que alguém está limitando a função de um negro, quer dizer, um negro pode ser um mestiço, uma mulata, uma meluca, um índio, de ser restrita simplesmente o desejo sexual a ser uma categoria de objetificação sexual. Não existe isso. Isso é esquizofrania do identitarismo, que pega qualquer elemento, até um elemento virtuoso, do negro ser uma pessoa considerada bonita no Brasil e no mundo, e sexualmente desejável, para estabelecer que é só isso que vem no negro. O que é mentira! A gente tem Machado de Assis, a gente tem Pelé, a gente tem Zé do Patrocínio, a gente tem heróis intelectuais, morais, de todos os tipos no Brasil, que não são considerados apenas máquinas de fazer sexo. Agora, se for um intelectual e uma pessoa desejável, eu adoraria ser negro nesse sentido. Eu tenho uma tataravó negra, eu posso usar meus antecedentes ancestrais para ver se eu consigo algum tipo de mensagem no direct, no private, que me ofereça dinheiro para fazer sexo comigo, que eu só recebo pedido de oração, Marco Antônio. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí!